Todo dia, milhares de crianças vão para a escola em Itapevi. Acordam bem cedinho. E muitas delas ainda moram longe. Era minha mãe que me levava. Algumas vezes era meu irmão mais velho. Era bem cansativo andar. O Arthur é um desses estudantes. Ele mora no Amador Bueno, a dois quilômetros do CEMEB jornalista João Valério. É muito mais tranquilo. É antes. Quando eu ia com a minha mãe, não dava para me conversar com nenhuma amiga. O programa atende 2.650 alunos da rede municipal, incluindo 163 crianças com deficiência, que moram a mais de 2 quilômetros da escola. Com o TEG, a vida dos nossos estudantes ficou muito mais fácil.